Fala, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito do tão famoso fundão. Você sabe o que é o fundão? É o fundo partidário? Não, pessoal. Basicamente, nós temos que fazer a distinção entre dois fundos que são ligados às eleições e aos partidos políticos. Existe o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo partidário foi instituído pela Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096 e 95. Ele foi criado pelo artigo 38 da referida lei com o nome formal de Fundo Especial de Assistência aos Partidos Políticos. Mas para que serve esse fundo? Pessoal, esse fundo contém recursos que são utilizados para a manutenção dos partidos políticos. Esse fundo é constituído basicamente de um misto de verbas públicas e privadas. É questionável sua existência. Você pode não gostar de estar mantendo a estrutura de partidos políticos. Mas é fato que os partidos políticos fazem parte da democracia. Estão previstos na Constituição de 1988. Inclusive, são um dos princípios da nossa Constituição o pluripartidarismo. Mas tem partido demais, né? Jordi, mas afinal, o que é o fundão? O fundão, por exclusão, é o fundo eleitoral. Seu nome formal é Fundo Eleitoral Especial de Financiamento de Campanhas. O grande problema desse fundo é que ele é constituído exclusivamente de dotações orçamentárias da União. Ou seja, recursos públicos. Só para esse ano de 2020, temos entre fundo eleitoral e fundo partidário um orçamento de 3 bilhões. Numa democracia verdadeira, nós cidadãos não deveríamos ser obrigados a pagar por campanhas eleitorais de partidos que não gostamos e nem de ideologias que não seguimos. E é por isso que o fundo eleitoral tem sido tão questionado recentemente. Agora, com a pandemia do coronavírus, novamente, a necessidade do fundo eleitoral vem sendo questionada pela população. Até porque, muito tem se cobrado do governo, muito tem se cobrado das autoridades e do poder público para que se empenhem no combate ao coronavírus e para atenuar os efeitos da crise econômica. E é por isso que nós devemos agora apoiar os projetos de lei que destinam o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Existem alguns projetos que estão tramitando na Câmara. Na verdade, o presidente Rodrigo Maia sentou nesses projetos. Tem o projeto de lei 649 de 2020, do deputado Sanderson, do qual eu também sou coautor. Tem o projeto de lei 663 de 2020, da deputada Carla Zambelli, que outros deputados da base bolsonarista também são coautores, assim como o deputado Felipe Barros. Mas o presidente Rodrigo Maia não quer pautar o projeto, porque insiste em dizer que há de se ter uma unanimidade entre os líderes para se pautar esse projeto. A grande verdade é que eles não querem perder os recursos para fazer campanha. Os partidos, partidos grandes, diversos outros, até mesmo os pequenos, não querem perder os recursos para fazer campanha, porque sabem que sem recursos fica muito difícil para fazer a velha política. Para se fazer campanha, não são necessários recursos públicos. Você pode muito bem utilizar as redes sociais e também bancar do seu próprio bolso. Por isso eu peço seu apoio. Se você quer que o fundo eleitoral seja destinado ao combate ao coronavírus, vamos mobilizar as redes. Seu apoio é fundamental.